Então, quando nós falamos de aprendizagem, eu voltei aqui para aquela noção de função cerebral, do uso 4. Nós estamos tratando a memória como essa função cerebral, como essa função cerebral que tem, portanto, essas quatro fases, a fase de aquisição, de consolidação, de armazenamento e de evocação. E aqui, essa é a representação linear que eu falei que eu não gosto, porque eu acho que é um pouco pobre. Então, eu vou apresentar para vocês uma representação circular, circular do processo de aprendizagem, do processo de formação da memória, que eu acho que é mais elucidativa e mais clara. Então, nós adquirimos uma informação, essa informação entra no nosso cérebro pelos nossos sentidos. Pelos nossos sentidos. Vocês viram ali o filmezinho, o videozinho do Tato, o vídeo do Olfato e da visão. Recebemos a informação por ali. Essa informação, ela vai fazer o caminho, enfim, que deve ser feito, e vai começar um processo de consolidação ou de formação, depois de conservação ou armazenamento. Depois, devemos nos tornar capazes de evocar, de realizar a evocação ou a recuperação da informação. Só que o processo não acaba aí, porque a vida continua, a vida é enriquecida. Nós, muitas vezes, repetimos muitas experiências. Para aprender a falar, nós tivemos que repetir muitas vezes as palavras. Papai e mamãe teve que falar água, 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 enquanto nós falávamos aula, aula. Ou papai e mamãe teve que falar cachorro, enquanto nós só falávamos au-au. Papai e mamãe teve que ensinar que é gato, não é miau. Então, o processo de aprendizagem, ele exige muita, muita repetição. E repetição aqui é uma outra palavra para reforço. Nós precisamos, portanto, reforçar o nosso processo de aprendizagem. E esse processo de reforço vai ajudar aqui na aquisição, vai ajudar aqui na formação e vai ajudar na conservação. E vai facilitar a próxima vez que você precisar fazer uma evocação ou uma recuperação da informação. Então, a aprendizagem, portanto, isso aqui que é importante, ela acontece, não acontece no espírito, no psiquismo, não. Ela acontece no tecido nervoso. Ela tem uma estrutura molecular e celular. Então, o processo de evocação, ele vai facilitar o reforço. E vai haver, portanto, um processo de retroalimentação. E aí, isso vai facilitar a aquisição, vai facilitar, de novo, a formação e, por conseguinte, o processo de conservação. Então, acaba que um, qualquer um desses itens aqui, eles acabam um refletindo no outro. É por isso que eu não gosto muito da representação linear. Eu prefiro essa representação mais circular. Não significa que o processo seja circular também. Na verdade, o processo de aprendizagem é um processo associativo por ramificação, por arborização. Mas a representação melhor de todas é uma representação arbórea do processo de aprendizagem. É um processo, é uma representação de ramos, de galhos que vão se abrindo, que é a própria representação do próprio neurônio, que é ramificado, que tem suas branchas, seus galhos, suas garras, espalhando-se para a maior quantidade de neurônios possíveis e necessários para o seu processo de aprendizagem. Então, isso aqui é uma forma de a gente representar para mostrar a riqueza do processo. Tá bem? Então, eu acho que a forma circular aqui, ela ainda é muito simples, perto do que ocorre de fato, mas ela ajuda a gente a compreender o nosso processo de aprendizagem. Tá bom? Então, portanto, o importante é nós entendermos isso, que a aprendizagem é todo o processo, e não apenas o momento de aquisição. E o passo da revisão dos estudos, como eu costumo falar, ou da repetição, é um passo fundamental para a consolidação de uma memória mais permanente, mais perene. E aí E aí